Esse é o quinto vídeo de uma série de resumos do livro O Gênero Egoísta, de Richard E. Dockes. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. As máquinas de sobrevivência enxergam as outras como parte do ambiente a ser explorado, tal qual uma rocha, um rio ou um bocado de alimento. A diferença é que revidam. Há casos de pouca interferência. Topeiras e merros, por exemplo, interagem minimamente, apenas competindo indiretamente por minhocas. Já outras espécies o fazem de maneira mais acentuada, como nas interações de predação e parasitismo, além de outras especiais, como a polinização. Contudo, nem de longe há tantos conflitos de interesse quanto dentro da própria espécie, onde existem máquinas de sobrevivência buscando preservar seus genes no mesmo espaço e estilo de vida. A competição que uma topeira faz com o merro nem de longe se compara com a que outro merro faz. É uma disputa direta e indireta por minhocas e por todo o resto. Tendo isso em mente, não seria a política lógica dos animais matar, e de preferência comer ou se vai, porque isso é um comportamento tão incomum na natureza. Superficialmente, pode parecer uma forma de altruísmo, mas a realidade é outra. Existem tanto custos quanto benefícios no embate direto, e não apenas de tempo e energia. Por exemplo, se você tem um rival, matá-lo daria apenas vantagem para outra máquina de sobrevivência que precisaria se encontrar com ele. O melhor fazer, então, é deixá-lo vivo para que dispute com ela. Pode haver, sim, algum lucro em matar ou brigar com rivais específicos, como o elefante marinho ou dono de um marinho de fêmeas. Porém, do mesmo modo, é recompensador para ele mantê-lo, o que provavelmente fará, já que o monopólio foi obtido com a luta e vem sendo mantido até o momento. Assim, talvez a melhor estratégia seja investir seu tempo buscando alimento, para ficar maior e somente depois ir atrás de briga. Em suma, os animais fazem cálculos inconscientes de custo-benefício, para saber se devem ou não brigar, ou até permanecer em uma disputa. Diferentes políticas comportamentais pré-programadas às estratégias podem ser executadas ao se deparar com conflitos de interesses. É nesse contexto que surge, a partir da famosa teoria dos jogos, o conceito de estratégia evolutivamente estável, uma política que, uma vez adotada pela maioria, não pode ser sobrepujada. Ela aparece quando os indivíduos tentam maximizar seu próprio sucesso, mas isso conflita com o dos outros, determinando assim o melhor plano a ser seguido pela maioria. Uma vez definida, a estratégia evolutivamente estável passa a penalizar qualquer indivíduo desviante. Vamos supor que em uma certa população de uma espécie, existem duas estratégias. A daqueles indivíduos que entram em combate sempre que podem e brigam violentamente, a estratégia gavião, e a dos que se comportam apenas ameaçando, sem de fato se machucar, a estratégia pombo. Se um gavião encontra um pombo, esse último apenas foge sem qualquer dano. Já um encontro de gaviões acaba em um combate até que um saia seriamente ferido ou morto. Por fim, um duelo de pombo se limita à exibição de poses até que um se canse ou decida não aborrecer mais. Suponha a seguinte pontuação arbitrária para as interações. Vitória 50 pontos, derrota 0. No entanto, sair seriamente ferido em um embate subtrai 100 pontos do total. E perder tempo em uma disputa longa, 10. São os encontros dos vários animais que definem a estratégia de maior pontuação, aquela que contará com aumento no pulo de genes e consequente a adoção pela maioria, a estratégia evolutivamente estável. Imaginemos uma população apenas de pombos. O vencedor garante 50 pontos, mas perde 10 pelo tempo passado, totalizando 40. Já quem for derrotado fica com menos 10, também pelo tempo perdido. Em média, o lucro será de 15 pontos, o que leva os indivíduos a prosperarem. Porém, tal prosperidade logo é corrompida quando aparece o mutante gavião. O lucro médio dele é de 50 pontos, já que sempre se encontra com o pombo, que entrega a vitória. Claramente uma vantagem esmagadora, 50 contra 15, logo propagando seus genes e tornando seu número cada vez maior. Agora vamos partir para o extremo oposto, uma população de 100% de gaviões. Na vitória, o gavião pode obter 50 pontos, o que é bom, porém mais que compensado pelo valor de menos 100 de uma derrota em que sai seriamente ferido. No fim do dia, o lucro médio é negativo, menos 25 pontos. Contrairamente à situação anterior, dessa vez o mutante pombo que tem a vantagem. Obviamente ele sempre perde, no entanto nunca sai machucado, totalizando um lucro médio de 0 pontos. Pode não ser grande coisa, mas é bem melhor do que os menos 25 de um gavião, o que leva seus genes a se propagarem. Isso parece uma oscilação contínua, mas não é o caso. Uma razão matemática estável supõe uma proporção de 7 gaviões para cada 5 pombos. Um ponto em que todos os indivíduos têm o mesmo lucro e nenhum dos comportamentos é favorecido. Se, por exemplo, o número de indivíduos de gaviões aumenta, os pombos terão vantagem, tendendo a voltar para o estado estável. Em um primeiro momento, isso pode parecer com seleção de grupo, já que a população como um todo entra em equilíbrio. Contudo, reflita o seguinte. O lucro médio dessa população mista é de 6,25 pontos, contra 15 de uma população apenas de pombos. A estratégia mais vantajosa não se faz uma opção, mas por quê? Na vida selvagem, os indivíduos não montam previsões conscientes de longo prazo para descobrir o que seria melhor para eles. Isso abre brechas para o abuso. Um mutante gavião em uma população de pombos tem uma vantagem média de 50 contra 15, o que compromete a conspiração pela deslealdade. Na vida selvagem, ao buscar a estratégia de maior pontuação, em vez de lutar até a morte, muitos animais aparentam brigar com punhos enluvados. Por exemplo, para os elefantes marinhos menores, que desafiam o dono de harém, o custo de ser ferido no processo é alto, e, portanto, evitam lutas em um primeiro momento, o que torna o ambiente menos agressivo, por consequência. Já para outras espécies de animais, principalmente as encoraçadas, o tempo perdido é bem mais relevante do que os ferimentos, visto que os combates são poucos, já acontece por disputas de postura, onde ganha quem faz cara fia até o oponente sair. Apesar de um recurso ser valioso, o tempo é uma moeda limitada. No fim, fica a cargo da seleção natural promover a progressão do tempo gasto até o valor médio do recurso, atingindo uma estratégia evolutivamente estável. Até o momento, abordamos apenas disputas simétricas, com as diferenças entre os indivíduos limitadas ao tipo de estratégia usada, o que é conveniente, porém, não realístico. A diferença de tamanho muitas vezes é decisiva, geralmente terminando com os menores animais fugindo. A quantidade de pontos por vitória também se altera, basta comparar o que um macho com pouco tempo de vida reprodutiva tem a perder em relação ao mais novo. Uma assimetria pode aparecer mesmo que por conversão arbitrária, como se fosse um cara coroa para resolver conflitos. Por exemplo, na norma, residentes ganham e intrusos fogem, ninguém será machucado e nem perde tempo, dado que tudo já está previamente resolvido. Se um intruso com mutação de gavião aparecer, querendo brigar, ele sairá com ferimentos graves, reduzindo seu lucro para baixo do convencional. Claramente existem vantagens práticas para os residentes, o que torna uma estratégia no qual vencem estratégia evolutivamente estável, justificando todo o comportamento territorial. Os machos da espécie da borboleta molhadinha, por exemplo, tratam as manchas de luz solar como um recurso valioso para a atração das fêmeas, mas quando dois deles chegam em uma mancha, o segundo admite a derrota e apenas fica esperando sua chance na Copa das Árvores. Agora analisemos um mutante que foge quando é residente e ataca quando intruso. Além de se machucar, ele também deixa vitórias ganhas. Esse tipo de comportamento daria resultado somente se a maioria o seguisse. Embora isso seja difícil de acontecer, a área social do México evidencia que é uma possibilidade. Quando perturbada, ela sai de seu esconderijo e dispara em direção a outra fenda, que, se já ocupada, culmina na residente e não procura outro refúgio, o que pode inclusive gerar uma reação em cadeia de trocas de esconderijo. Outra forma de assimetria é o uso de memória de combates passados. Quanto mais vitórias um grilo tem no histórico, mais ele tende a se comportar como gavião. De outro modo, quanto mais derrotas, mais age como pombo. Nesse caso, os grilos não precisam se reconhecer, apenas se acostumam ao que mais acontece com eles, uma espécie de memória geral. Em contraste, os macacos são imbuídos de memória específica, para o reconhecimento individual dos combatentes, permitindo que lembrem quem evitar importunar. Nos dois casos, a estimativa individual da habilidade tinha uma hierarquia de dominância aparente, na qual uma maior diferença de posicionamento significa maior probabilidade de rendição. Sua função aparente é dita-se a diminuição da agressão entre os membros de uma mesma espécie, o que não faria sentido evolutivo. Estamos falando de um comportamento individual que, apenas quando o visto de fora, refleta uma propriedade do grupo. Assim, deveríamos trocar a função com a estratégia evolutivamente estável. Animais de espécies diferentes também disputam, mesmo que de maneira mais indireta. Obviamente, existem casos de conflitos de interesses mais intensos, tal qual um leão querendo comer um antílope que não deseja isso. Nesse contexto, mesmo a predação pode ser considerada uma forma de competição, ou carne, no caso. Os genes do leão buscam alimentar sua máquina de sobrevivência, enquanto os de um antílope lutam para manter os músculos e órgãos em funcionamento. A explicação para essa interação tão intensa está justamente na assimetria da disputa. Leões não praticam canibalismo entre adultos porque essa não é uma estratégia evolutivamente estável. Leões se evidam, e com força. Diferentemente de um antílope, selecionado para fugir, uma vez que genes de ficar e lutar não sobreviveram para contar a história. Agora voltemos à analogia dos remadores de canoagem, do capítulo 3, para levantar alguns pontos. Suponho que dentre as opções de remadores, existam ingleses e alemães, uma barreira de comunicação. Mas o treinador não sabe disso. Ele apenas pontua os membros conforme seu desempenho. Dada a importância da fala na coordenação de um time, o esperado é que se forme uma composição pura, apenas de alemães ou de ingleses. Fazendo parecer que o treinador selecionou a linguagem como unidade, quando, na verdade, o alvo foi o desempenho individual afetado pela demanda dos colegas. Dessa vez, digamos, que um time ideal é composto por quatro remadores destros e quatro canhotos, mas o treinador também não sabe disso, já que apenas seleciona por mérito. Em um time dominado por destros, um canhoto tende a ser um bom remador, e o contrário também é vado. No fim, um treinador chegaria a um grupo uniformemente dividido, aparentando a seleção de unidade balanceada quando era simplesmente por performance individual em cada posição. Para os genes é o mesmo. Eles são selecionados para compatibilidade e complementação, dando a impressão de organização social e seleção a nível maior. Contudo, a visão mais parcimoniosa é a de menor escala. Em termos genéticos, um gene bom é aquele que se mantém no pool de genes ao produzir uma máquina de sobrevivência mais eficiente. Podemos tratar para o genético como um conjunto evolutivamente estável de genes. Caso ocorra a invasão de um gene por mutação, rearranjo ou imigração, logo ele será penalizado pela seleção natural, restaurando a estabilidade. No entanto, se um gene tiver sucesso a invadir, ele será disperso e formará um novo conjunto evolutivamente estável. Isso é evolução. Agradeço a atenção e nos encontraremos novamente no capítulo 6.